Hoje eu estou com o meu amigo Rubens da Naná Planejado, até que enfim apareceu, e vai dar uma dica consciente para você colocar Planejado na sua casa, né? Uma dica especial para o pessoal lá de casa, como é que é? É uma dica importante, porque o consumidor tem direito e deve fazer várias pesquisas em várias lojas para saber o que é melhor para ele. Afinal, ele está comprando móveis Planejados, vai durar 20 anos da vida dele. Com certeza. Então, o que acontece? Nós da Naná, nós esclarecemos tudo. Atrás do meu orçamento, vai marcado qual é o material que ele usa, qual o revestimento, as medidas das caixas, costa, fundo, puxador, borda, montagem, ou seja, eu explico tudo o que eu estou vendendo. E isso gratuito para a pessoa? Gratuito, normal. E ele deve exigir isso nos outros orçamentos que ele for fazer nas outras lojas, porque assim ele vai ter consciência de fazer um comparativo real para ele, e saber o que é melhor para ele comprar. Móveis tem que ser qualidade, móveis tem que ter preço, mas móveis tem que saber aquilo que você está comprando. Vocês entenderam, pessoal de casa? Entendeu? É isso mesmo que ele falou. Peça, peça o orçamento com todos os detalhes possíveis e imagináveis, porque você, consumidor, você tem esse direito. Para mais informações, fala com o Rubens, é nota mil, liga para ele, o telefone está aqui, tem vários endereços, mas fala com ele, pode falar, Rubens, dessa forma como é que funciona, pensa no cara nota mil. Vem conferir. Na Móveis. Vem conferir. Vem conferir. Obrigado.